Galera, hoje a gente tá aqui na Naruto Jedi pra fazer um bem versus mal da Kurama Como funciona, galera? Vai ter a Kurama do bem versus a Kurama do mal E depois a gente vai tirar um PVP pra ver qual Kurama é mais forte Então antes de começar o vídeo, já comenta aí qual Kurama você acha mais forte Que é a do bem ou a do mal E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho Eu tô postando 3 vídeos por dia, meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite E já deixa o seu like pra gente tá fazendo mais bem versus mal E é isso, galera Galera, mano, hoje eu tô aqui com o meu amigo Mateuzinho Fala aí, Mateuzinho É galera do canal do Crazy 1007 Você tá bem, Mateus? Eu tô bem demais, cara, tô bem Tá bem demais? Mano, antes de tudo, aqui tem o lado bem e o lado mal Você vai apertar o botão e vai sair um negócio Mas vamos tirar um PVP pra ver quem vai apertar o botão? Bora, vai Deixa eu ver um negócio, pula só pra ver se você tá com efeito Você tá com efeito Então vamos deixar esse negócio aqui de igual pra igual Ai, Mateuzinho, você viu que você ganhou o Sharingan? Agora aqui pro Sharingan, vamos tirar o PVP com o Sharingan e na mão, pode ser? Pode ser Então vai 1, 2, 3, e valendo, Mateuzinho Então vai, Crazy 1007 Nossa, Mateuzinho, hoje tu vai tomar aquele sacode, a famosa surra Você vai tomar as famosas... Meu Deus, Mateuzinho Sai, o meu gato tá em cima do meu teclado aqui, ó Sai, Roger Nossa, Crazy Ai, Mateuzinho, meu Deus, você tá tomando uma baita surra, Mateuzinho Eu vou dar o bico no meu gato aqui, sem me sair Ai, mano, tá tomando uma baita surra, mano Calma, você tá com quanto de vida? 27 Meu Deus Calma aí, calma aí 27 de vida, né? Vamos bater com a Kunai, então? Vamos agora, Mateuzinho Bora, vem Com a Kunai, valendo Nossa, mano, se tivesse com a Kunai naquela hora do combo, você já ia... Você já ia muito de... É, não adianta... Meu Deus, Mateus É, não adianta muita coisa, mano Você tá indo de combo com Kunai, sem Kunai Meu Deus, Mateuzinho É bom clicar, cara Calma Caraca, Mateuzinho É bom clicar, velho Meu Deus, Mateuzinho Eu fiquei com 20... Você não tirou uma barra minha de vida, velho Fiquei com 24 de vida, Mateuzinho Mano, o que você teve que falar sobre isso? É o gato Beleza, Mateuzinho Então, beleza Como eu ganhei, galera Eu vou escolher a cor Se eu vou ser time do bem ou time do mal Então, vamos lá e... Bem Beleza, peguei time do bem, Mateuzinho Então, tem que fazer a Kurama do bem Ou seja, a Kurama do Naruto E você tem que fazer a Kurama do mal, que é a do Merma E, cara, a gente vai ter quantos minutos? Dez? Não sei, não Vamos, dez minutos, então, galera A gente vai ter dez minutos pra fazer, então A Kurama do bem ou a Kurama do mal Seja de quem você... É, eu sou a do bem O Mateuzinho é do mal E, bom, já tô abrindo as minhas Lucky Blocks Porque hoje eu vou ter muita sorte É o que eu acho, né, mano? Na real, não sei, mano Eu tô bem azarado ultimamente Comecei muito mal, velho Você tá mal mesmo, Mateuzinho? Nossa, eu abri duas aqui Vem uma posta Nossa Ah, ou seja, Mateuzinho Ou seja não, né? Nem brano Só vale apenas três cap, pode ser? Beleza, beleza, beleza Mano, é, eu tô vindo muito espada, velho Se não vir pilhagem, mano Eu vou ficar muito bolado Vou tirar essas coisas aqui Inúteis Deixa eu ver essa Já veio pilhagem Primeira espada que eu peguei Já veio pilhagem Beleza Eu tô muito azarado, Crazy Você tá azarado? Meu Deus Meu Deus Eu fico muito triste com uma notícia dessa, Mateuzinho Não, não vem nada Nada? Tipo, vem Mas vem uns lixos aqui Mateuzinho Mano, eu tô... O que que você vai fazer? Vou fazer um doido aqui, cara Beleza, então faz uma coisa de doido aí Pilhagem 3, mano Numa nederito, velho Nossa, mano Se eu te falar Eu não peguei cap Mas eu peguei Mano, 25 maçã dourada normal Meu Deus Eu não peguei nada 25 maçã dourada normal Eu tô com uma espada de, mano Muita pilhagem O que que você tá fazendo no portal do nether? Não, tô não Mano, que cara estranho, velho É, veio só negócio pra mim Aí, ó Mano, galera O cara tá fazendo no portal do nether, mano Ah, a gente já começou com o modo da cura minha, você viu? Pra gente ter que evoluir Cara, como a minha cura mandou bem Eu tenho que tá vendo aqui os craftings da curama, velho Bom Eu comecei com essa Eu tenho que ir pra essa curama Nessa curama eu vou pra essa Eu tenho que chegar nessa daqui Eita, eu acho que essa daqui já não dá Hum Cara É Tem que chegar nessa curama Manta chakra curama Meu Deus Como eu faço isso daqui? Manta chakra curama Manta chakra curama Tá, peguei maçã dourada Beleza Meu Deus Eu tenho que fazer Cara Manta chakra curama Épico Tem que fazer três desse Mano Quer ver que eu vou me lascar Que só vem em drop Que só vem em boss Nossa É O meu só vem em boss, velho Nossa Galera Eu me lasquei Eu tenho que conseguir os negócios do boss, mano Caraca Deixa eu ver Manta chakra curama Legal É É, Matheusinho Deu sorte, hein Coscó Mano Eu já tô derrotando o Naruto aqui Pra ver se eu consigo evoluir O meu manto de kurama, velho Cara Você viu o que eu fiz aí? Eu fiz, mano Tá muito grande, velho Se eu conseguir fazer pelo menos um Evoluir pro nível 3, Matheusinho Eu já fico bem feliz, cara Deixa eu ver aqui Nossa, velho Esse detalhe que é o tenso, velho Beleza Eu consegui bastante coisa Cara, a pilhagem é muito boa na Naruto Jedi, galera Velho Se um dia vocês for jogar na Naruto Jedi, galera Fazem de tudo pra pegar uma pilhagem, velho Tipo, de tudo mesmo, velho Tudo, tudo, tudo e mais um pouco Beleza? Minha última esperança Vem o maçã da minha última lookblock Vem mesmo? Ai, eu vou chorar Nice Cara, agora eu preciso ir do boss, mano Do boss da kurama, velho Do boss Ah Eu sei Aqui, ó Você vem aquele de invocar Aí tem o negócio do Naruto Nossa, é muito fácil Nossa, Matheusinho É fácil? Muito fácil, mano Mano Caraca, Matheusinho Você fez ali um portal, mano Só item bom na minha lookblock Nossa, só os mais ridículos Deixa eu ver Sim Peguei isso aqui Boa É isso aqui que eu precisava Matheusinho Cara, eu acho que deu muito ruim pra você Beleza, Matheusinho Agora é a hora do craft, mano Deixa eu ver aqui Cara, pra fazer a kurama Tem que fazer aqui Falta muito tempo, Crazy Cara, falta bastante tempo ainda, velho Tá, tá, tá Tá bem tranquilo Ah Manto sangue Kurama, galera Manto Ah Muito fácil, velho Eu tenho que conseguir derrotar as kurama Pra conseguir esse manto sangue, velho Putz, é bem de boa, mano Bem de boa mesmo Matheusinho Sabe o que eu não tô achando Isso aqui tem que achar? Ah Pegar a mim de biju, mano Cara Eu tenho Você tem mesmo? Não vai sair de graça Se você quiser Cara, eu dou 5 maçã dourada normal É o que eu tenho Tá bom, vai 5 maçã dourada normal? Pode ser Pela kurama? Vale a pena? É Não, pela kurama não, né Você não vai ter kurama Cara, você tá expondo umas kurama? Sim, sim Tem algumas lá no bagulhado do negócio Tá, eu vou explicar Eu vou roubar Pode? Não, não Não roubar Tô apertando se Pô, tem algumas spawnadas Posso matar? Meu Deus do céu Batinho de agirar Tá, vai Tem umas aqui Ah, eu pensei que você tava pegando a minha Não, tranquilo, tranquilo Então posso, então? Caraca, Matheusinho Então você teve sorte Pra achar esse pegaminho? Sim, não é difícil, não Cara, eu não tive nada de sorte, velho A gente só tem 6 minutos, mano Eita Tá Cadê você pra gente fazer a troca? Calma Depois eu vou aí E o que eu vou fazer primeiro? Primeiramente Eu vou jogar isso daqui fora Isso daqui Beleza E vou lutar contra a kurama, velho Bom É De dinheiro eu tô com pouco Vamos ter que lutar contra a kurama Meu Jesus amado Eu não sei o quanto de vida a kurama tem Porque Ah, a kurama não tem muito de vida Ela tá indo bem fácil Sério? É, sendo bem sincero A kurama tá indo muito facinho Muito facinho mesmo Matheusinho, sabe o que eu esqueci? Mas acho que vai ser bom Porque eu tenho pilhagem Hihihi Ah Ah, Matheusinho Você vai conseguir muito fácil, né? Tipo Consegui muito fácil Cara, você não tem noção Tipo, do nível de... Meu Deus Pilhagem é muito boa Cara, eu não vou nem usar isso daqui Velho, pilhagem chega a ser surreal de bom Vou jogar isso daqui fora também Cara, tipo, é muito bom pilhagem, velho Muito bom mesmo Vou jogar o que? Joga essa... Capacete fora, né? Não dá pra usar capacete na Naruto Jedi Então joga fora É, Matheusinho Mas sabe qual é o triste? Ah Que a gente tá com pouco tempo, mano Nossa Eu não consegui fazer meu modo ainda Você conseguiu? Consegui Tá faltando Ah, legal Ah, tem que volem Não, na real Consegui, consegui Eu não consegui, né? Mas... Beleza Eu vou conseguir agora Naruto Invoca esse Naruto Cara Vai ser doideira enfrentar esse Naruto aqui Mas eu vou enfrentar Ele é boss Eu vou me prender dentro da casa com esse Naruto, velho Spoiler o Naruto Ai Ele já tá me batendo aqui loucamente Nossa, GG Conseguiu? Aham O Naruto tá me batendo aqui loucamente, velho O bicho tá retardado, mano Nossa E aí, Naruto Você vai... Você vai entrar... Você vai entrar na luta Nossa, Naruto Você vai entrar muito na luta comigo, velho Tá, poxa Meu Deus O Naruto quase se matou O Naruto quase se matou Meu Deus Nossa Largou Meu Deus O bom que o Naruto tá quase morrendo Nossa, o Naruto tá quase morrendo Meu Deus Meu Deus, meu Deus Mateuzinho, mano Esse Naruto quase explodiu meu PC, velho Nossa, cara Mano Cara Cadê esse maldito? Mano, ele lutou com muito bicho, velho Mano Mano Se ele não tiver o drop Eu vou ficar muito triste, velho Se não for esse bicho que tiver o drop Mano Que eu tô sentindo que não é esse, velho Galera Faz muito tempo que eu não jogo Naruto Jedi, mano Então eu não lembro Mano Vou arrebentar esse cara no jiterclick Vou arrebentar Vou arrebentar 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 Pera aí Essa cratera aqui foi vocês que fizeram esse aqui? Foi eu Vocês Nossa Meu Nossa, mano Tô arrebentando esse daqui Esse bicho no click, galera Meu Deus Ah O que que ele dropa? Mano Ele dropou? Cara Ele dropou o Sempô do Sapo, velho Mano Ele dropou um monte de Sempô do Sapo, velho Ué? Tipo Um monte Você precisa do modo, não é? Do modo sábio Cara Nossa, olha isso Eu preciso Nossa Chakra de Asura Vem Eu não sei se é esse Naruto que eu preciso Se não for Eu me lasquei muito, Matheusinho Ah, eu só lamento Que eu já consegui fazer meu modo Já tá em modo Ah, é que o Sempô é mais fácil Putz, galera Sim, sim O Naruto do mal É bem mais fácil de fazer do que o do bem Caraca Mano Se eu tivesse a sorte de ter pego do mal, velho Calma Eu tô subindo pra Konoha, Matheusinho Subindo pra Konoha É, falta dois minutos pro PVP, mano Caraca Nossa Sobe, 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 sobe Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, Matheusinho Nossa Tá difícil, mano Meu Deus Olha o que esse Naruto Meu Deus, mano Olha o que o Naruto fez, cara Sim, cara Eu não tava vendo aí, mano Que bagunça, mano Mano, eu achava que o Naruto Era um herói, mano Nossa Olha isso Cara E você quer aposta conta Que eu não vou usar isso pra crafting, velho Eu tenho certeza Que eu vou acabar não usando pra crafting É bom pra mim Ai, velho Quer ver? Fico feliz Kurama Mano Tá, Manto Chakra Kurama As coisas estão melhorando Kurama Que eu queria fazer É desse Esse Manto Chakra Que eu não consigo É Nossa Tá Vamos fazer esse Manto Chakra Kurama aqui Eu não sei pra que serve Cara, deve ter Mano Nossa Eu sei aonde deve ter Vamos ver aqui Kurama Caraca, velho Mano Ah Ai, velho Acho que eu me lasquei muito Tá Tem esse Manto Chakra Rapaz Desse Manto Chakra Vai pra onde, meu filho? Mano Manto Chakra Kurama Véi Eu literalmente Não tô sabendo fazer Mano Eu me lasquei muito Mateusinho Eu Dá pra eu ter uma salvação Mano Deixa eu ver aqui Quanto de força Esse modo Essa miséria de modo tem Deixa eu ver Ai Força 6 Manto Chakra Kurama Tá, mano Manto Chakra Kurama Mas Era Oh Para de escrever mais coisa Era pra eu ter uma Era pra eu ter uma evolução, galera Manto Kurama Calma Cara, era pra eu ter uma evolução, velho Deixa eu ver Manto Chakra Kurama Manto Chakra Kurama Era pra eu ter Manto Chakra Épico Ah Quer saber, galera Eu não sei Passou o tempo É, Mateusinho Senhora do PvP Vem cá, vem cá Vamos, vamos Olha aqui meu modo Tá, você vai estar Mano, você vai estar Infinitamente mais forte Do que eu, Mateusinho Você tem noção Que você está Infinitamente mais forte Do que eu? Vou na mão Vou na mão Não, o que é que Na mão o que é, Fiote? Meu Deus Beleza, Mateusinho Tá pronto então Pra luta? Calma aí Deixa eu botar O fogo dele aqui Tá Jesse Aqui, ó Vamos tirar a luta Em um lugar que não esteja lagado Bora, bora Então vamos então Em um lugar que não esteja lagado Que não está lagado, véi Aham Então bora, então Ai, deu três Ai, Deus Um Dois Três E valendo Meu Toma Nossa, Mateusinho Você já começou a maçana Desse jeito, véi Toma Eu não estou enxergando nada, véi É o poder, viu? É o poder de lagar o mapa, mano Sem piedade Cadê você, Crazy? É o poder Sem piedade, filho Meu Deus, vamos na mão, véi Você está lagando o mapa inteiro, véi Nossa, você está lagando o mapa inteiro, mano Vamos na mão É forte? Não, forte não é Mas você está de cap Você não vai tomar dano É, eu não tenho cap Então eu vou Mas você deve ser mais forte do que eu Eu dou dano Vai, Pat É, dá sim Ah, me dá quanto? Vai Dois Três Olha só Ah, aqui também Dois Três 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 É, vai ser quem comba mais Ah, de sério, é o Matheusinho Isso vai lagar meu mining, véi Esse é o objetivo Venha Nossa, mano Esse cara, mano Beleza, galera PP no lag Se tiver lagado no vídeo É culpa do Matheusinho Eu estou bem enferrujado, mano Mano, eu estou difícil de acertar Mano, vai ser isso Tipo uma estratégia, véi Esse modo tem um regime bom Tem costa aqui, Matheusinho Beleza Ah, esse aqui também tem, cara É, vai ser PP até a morte Mano, eu acho que ninguém vai se matar Pra ser sincero Tirando o fato que eu tenho Olha isso Tá fora Vem Cara, vem, vem pra cá Vem, vem Aqui tá iluminado Aqui tá iluminado Beleza Cara Você bate ou regenera Acontece a mesma coisa com você? Na verdade não, cara Tipo, você não regenera quando Ah, ah Eu tava regenerando só por causa da maçã Vou comer uma normal aqui Porque eu não tenho regen Ah Eu acho que é até por isso mesmo O meu é mais fácil Porque não tem regen Entendi Não tenho regen? Sim Entendi Na real Mano, tá bom Quanto você tem de vida aí, Matheusinho? 80 80 Mano Tá, quando o PVP acabar Eu tenho 160 Quando o PVP acabar Eu te falo por que você vai ter perdido, Matheusinho Beleza Tá, agora eu tô curioso Tá, deixa eu acabar Ai, PVP infinito Nossa Caraca Não, não, não come não Ah Acabou a maçã Eu tava ansioso pra te falar Você já foi duas, tá, Matheusinho? Só tem mais uma maçã, velho Sim E eu tô querendo saber Por que eu vou perder, cara Então, eu vou te falar depois, velho Tô só esperando aí passar pra bater Ah, você tá com 160 De 125 de vida, você tava Agora eu tô forte Beleza Porque eu não tenho regen O meu regen é só da maçã É o regen da maçã? Uhum Beleza Eu vou te explicar o que é o regen da maçã Nossa, você foi muito juvenil, Matheusinho Eu realmente não sei Você foi muito juvenil, deixa eu ver aqui Tá, 5 minutos O que você tá fazendo? Eu tô tentando entender por que eu fui juvenil Eu não fiz nada demais Eu vou explicar quando o PVP acabar, mano Eu vou explicar muito quando o PVP acabar Você tinha força quanto? Só pra dar uma pergunta Minha força é 6 Mostra ali no... Quando você ativa o modo Aperta T, só pra ver Qual é a sua força? Ah... Ataque? É 7 7? Aham Calma aí Quanto era a sua força? 7 Tá, a minha é 6 Você tem uma mais Então por que eu tô perdendo? Eu vou explicar depois, mano Eu vou te explicar muito depois A galera do vídeo deve estar sabendo E já vai até comentar, galera Vocês vão saber demais E galera, eu tô pensando em abrir um canal de receita de bolo Quem quiser aí, ó Aí, galera É zoeira, mano Ele falou só Receita de bolo, Matheusinho Quem apoia o Matheusinho Criar um canal de receita de bolo? Até a galera vai se impressionar O porquê você vai perder Cara, eu já tô nem mais me movimentando Tô sendo bem sério Eu só tô parado Eu só tô Você não tá tomando dano Não, eu tô tomando dano Só que eu vou te explicar Eu tô com 130 de vida É o quê? É, eu vou te explicar Tá Matheusinho Você sabe o porquê Você perdeu esse PVP? Ah Praticamente Nossos modos não se matavam Ia durar até o tempo de moda acabar Sabe porquê? Você tem força 7 Eu tenho força 6 Só que a nossa regeneração É regeneração 3 A nossa regeneração É praticamente insta Você toma um tapa e regenera Só que quando você come a maçã dourada Você anula a regeneração do seu modo O seu modo tinha a regeneração melhor Do que a maçã dourada Então você anulou Que nem Eu vou chegar aqui Vou comer minha maçã dourada Ó Comi minha maçã dourada Virou regen 3 Ah, tem que ser cap É quando eu come cap Ó Empresta a cap aí Aqui Ó Eu vou comer a cap Beleza Comi a cap aqui Fico com regen 5 Por 20 segundos Aí fica vendo Quando eu passar esses 20 segundos A minha regeneração vai passar Tá ligado? E não vai voltar do meu modo Então você perde a regeneração do seu modo Equipa seu modo aí de novo Eu não queria ganhar mesmo Tire a equipa Você foi muito difícil Beleza Você equipou seu modo Equipa seu modo Equipou Eu te bato Você vai regenerar na hora Ó Vai Por que eu te bater Calma Ah, você tá com efeito da cap Não tô Olha Ah, é Real Ah, era Não, não era nem efeito da cap Era efeito da regeneração do modo mesmo Ó Eu bato e se regenera Eu bato e se regenera Pode ver Não, tô tão regenera Tanto assim não, Cris Se pá, realmente O modo é mais fraco Não, qual é a sua regen? Aperta Z Aqui, ó Meu regen é 2 Ah Você tem uma regen a menos Do que o meu modo O meu modo é regen 3, mano Ó, só pra vocês terem noção Então o modo da Kurama do bem Ele é 1 acima O meu modo é regen 3, mano Cara Por uma regen O meu modo é melhor do que o seu, Matheusinho Uma regen, velho É, eu também tava estranhando Tipo, a minha é mais fácil de fazer E tem o mesmo efeito dessa É que você tem uma força a mais E uma regen a menos Ah E a sua é bem mais fácil do que fazer Entendeu, né É, faz sentido É, Matheusinho Quase deu pra você, mano Quase deu pra você, Matheusinho Mas, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem no botão de gostei A gente começou a gravar 5 horas da manhã Já tá até amanhecendo 6 da manhã 6 da manhã Meu patadinho tá cantando A gente já gravou 2 vídeos hoje, mano Começou só 5 da manhã Já é 6, tá amanhecendo Então já deixa esse like Que merece muito Só pelo esforço Então tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau